Vocês estão curtindo o Terror de Espírito Santo? Alexa, quero dançar hoje. Tudo bem, tocando DJ a lama inteira. Vai, vai, a lama, muda pra ela! DJ do baile tá tocando e o meu irmão machuca ela. DJ do baile tá tocando e o meu irmão machuca ela. DJ do baile, toca aqui ela. Do baile funk, toca, toca aqui ela. Eu tenho também também com isso. YouTubers Oh T about the video ever by shelf. Em clima e o meu irmão machuca ela. Bersê. Como é bom transar, caputa profissional Como é bom transar, caputa profissional Vai dar boleta com a qualidade As patriss, 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 patriss E as olhas, que a boca, a mulher sounding noise No piquezinho ou na melodia? DJ Alemonteiro É buquio, buquio, buquio O clube DJ Alemonteiro